Preço baixo de verdade é na Paper Mill em Olaria. Bobina térmica R$ 59,00, xerox a partir de R$ 10,00 cada, recarga de cartucho a partir de R$ 9,90, recarga de toner R$ 49,00 e ainda, CDs e DVDs virgens com preços especiais. Além de formulários contínuos, etiquetas matriciais, fitas UREX para embalagens e tudo em papelaria e informática. Disque entrega 2523-7204, Paper Mill, há seis anos a papelaria mais completa de Olaria.